Lendo os comentários do vídeo do Sukiô, onde ele tava dando umas mitadas já na rodada 1, eu vi lá muitos jogadores perguntando qual é a build que a galera tá usando, quais são os upskills dele. Então nesse vídeo eu pretendo fazer 3 tópicos pra vocês. Mostrar as builds que a galera tá utilizando aqui no servidor chinês pra comentar aí, vocês já prepararam aí até mesmo os cosmos. Vou comentar sugestões de upskills, né, que vão aí de 19 a 36 livros. Já vou somar também a restituição de treinamento pra quem pegar ele no banner. Então vai dar de 18 a 33 livros, tá certo? E também vou mostrar uma gameplay no final aqui, mostrando ele já com sua skin, pra vocês já verem a animação dele com a skin também. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenksan, que você é Awaketon. Bora lá dar uma conferida nas builds primeiramente, tá? Então os primeiros aqui, eles dão muito bait, então não dá pra ver aqui as builds do Sukiô. Esse aqui é o cosmo unânime, todos estão utilizando esse cosmo do Sukiô. É um cosmo que combina bastante com ele. Eu tinha falado, né, que ele ficaria interessante com céu e terra, é porque eu não uso ninguém com esse cosmo, né? E esse é o cosmo que já vai vestir realmente o Sukiô. Já que ele perde bastante pontos de vida. E aqui é o Narciso, que é atacante cósmico. Quanto menos pontos de vida tem, mais dano extra vai causar até 50% de dano extra. Então o Sukiô vai aumentar, é como se fosse a felina, né? Do Sukiô, literalmente, esse cosmo aqui. Já que é muito fácil o Sukiô jogar com menos de 50%. Normalmente o Sukiô joga com 20% da vida máxima dele, né? Então ele vai ter 80% de aumento de ataque cósmico, mais esse 50% do dano com essa paradinha aqui. Então vai ser muito dano. Esqueci o nome desse cosmo, é flagelo, alguma coisa. Enfim, também aqui nos vermelhos é Cântico, né? Perfuração no azul, inferior, mundo inferior, que é perfuração também bem padrão. Nem todos estão usando ele com Speed, tá? Mas tem uns que usam, depende muito da estratégia, né? Vai se cronizar com o Shiryu Divino, vai usar o Shun-MM, que aí é interessante ele lento também. Aqui a galera tá usando impressão espiritual, mas fica aquela dica também pra vocês. O amarelo é sempre de acordo com o meta. O meta tá atacante cósmico, o meta tá atacante físico, o meta, você tá querendo ir rápido, você vai colocar as outras lá, as ruínas e tal, que dá Speed também. E tem alguns jogadores que ao invés de pôr dupla Speed, tá focando em duplo ataque cósmico, triplo ataque cósmico, dano cósmico também. Focando literalmente no dano. Esse aqui tá com a build ideal, 4, 5, 5, 5. Vamos tentar encontrar outro Sukiyo aqui. Mostrar uns três aqui pra vocês. Ó, esse aqui já tá de cruz, ó. Esse aqui já tá para antifísico, né? Eu tinha encontrado um aqui, ó lá. Tá vendo, ó? Triplo, bônus de ataque, duplo ataque, tá vendo? Um ataque só com Speed. Aqui, não tem nada. Esses amarelos dele, tá bem lero lero. Ah, esse Sukiyo aqui também tá bem foda, né? Como vocês podem ver. Talvez ele deve ter pegado dois Sukiyo e não usou um Jumpskill. Ó, 4, 5, 5, 6, 5. Ó, esse aqui tá focado no Speed, lá. Duplo Speed. Vamos ver se é duplo Speed em tudo. O Cosmo lendário é o mesmo, né? Como vocês podem ver também. Vamos tentar achar mais alguns aqui. Ó, tá fácil sim achar o Sukiyo, como vocês podem ver, né? Esse aqui tá focado em ataque cósmico. Quer ver? Ó lá, dupla ataque cósmico. É dano cósmico. Eu sempre confundo os símbolos ala triplo. Então, esse aqui tá focado mesmo pra dar a destruição já na roda da 1. Se tiver o Doki, então, ó. Nem o Doki aqui tem, né? Mas ele já tá focado aqui com o Shiryu Divino também. E tem o Shun MM também. Por isso que ele não tá focado em Speed. Então, ele tá focado em proteger mesmo o Sukiyo. Ô, Nei! Mas o Sukiyo, ele não se cura. Mas tem o Shield do Shun. Então, tem que ficar ligado com isso aí também, né? Ele não se cura, mas ele fica muito favorável com o Shield. Shiryu Divino vai dar Shield aí. E é isso, né? Então, eu já mostrei as Builds aqui pra vocês, tá? Os atributos estão ataque cósmico, dano, né? Dano. Você quer focar ele em dano, em dano. E tem ele na vibe Speed também. Beleza? Agora, vamos falar sobre Upskill do Sukiyo. Deixa eu achar mais um Sukiyo aqui. Porque o que que acontece? O Sukiyo, é assim, tem uma galera que tá usando ele de gosto duvidoso aqui, mas eu vou falar o mínimo de cada skill aqui inicialmente pra vocês. O ataque base, o mínimo é nível 4, tá? Por quê? É aqui que ele vai dar 3 hits. Então, ele vai triplicar o ataque básico dele, né? No level 2, no level 3, ele só dobra. Então, cara, ele, ataque básico, vai combar com o Tapinha, vai combar com o Shun M&M, é muito importante. Essa skill aqui no level 4, beleza? Essa skill aqui, ela é muito importante porque é ela que explode todo mundo e tal. Mas tem a build do Tapinha, se você estiver economizando livro e tal, você pode escapá-la inicialmente ou você upa ela depois, tá? Eu vou mostrar a primeira build, a mais barata, inclusive, pra vocês. Essa daqui, o ideal é level 4 também porque ele perde 20% da vida dele. Ele vai dar um ataque extra com seu ataque básico. Então, pra duplo turno, isso daqui vai sim fazer diferença para aumentar bastante o dano, tá? Beleza? Mas aqui o mínimo é level 3. Beleza? Level 3 aqui é o mínimo porque ele vai aumentar o dano dele em 1%. Tá vendo? 0.5, 0.75. Ele vai aumentar o dano dele em 1%. Então, é muito importante ele é level 3. E aqui, cara, é level 5. Aqui, literalmente, é level 5. Porque, assim, dá pra deixar level 3, tá certo? Mas a galera tá deixando aqui level 5. Por que aqui level 5? É porque quanto mais vida ele perde, mais ele vai causar o dano. Então, ele já vai aumentar bastante o dano dele aqui. Então, uma build barata pra fazer o treinamento e tal, ter toda a restituição vai ser 4, 3, 3, 3, beleza? Uma build bem baratinha pra você fechar o treinamento. Você vai gastar aí 3, 6, 9, mais 4 aqui, 13, menos 2 livros. Você vai gastar 11 livros nessa build. 4, 3, 3, 3, eu acho que vai ser um suco que eu muito, muito bem a boca. Tem a versão ainda mais barata que é você não passar esse skill aqui, né? Deixar na V1 só pra você usar a compra de tapinha, do M&M, Artemis. Ele vai economizar mais 2 livros e vai gastar no total, vamos ver aqui, 4, 10, menos 1 livro, vai dar 1,5, 9 livros que você vai gastar nessa build. Mas 4, 3, 3, 3 é a build mais barata que eu vejo dele e é um suco meia boca, tá certo? Não é o mínimo que eu recomendo dele. O mínimo que eu recomendo pra ficar um suco bem da hora mesmo vai ser 4, 3, 4, 5 já fechando o... Fechando o treinamento? Fechando o treinamento. Pra fechar o treinamento é 4, 3, 3, 5, tá? Você vai gastar nessa build 4, 3, 3, 5 vai ser 22 livros menos 2, 20 livros. Beleza? E você vai perder sua vida máxima e tal, vai ter os 4 ricos aqui, vai ter um dano razoável aqui e aqui ele vai ter o problema só dos 20% que vai ser 30. Ou seja, pra duplo ataque básico ele não vai conseguir dar tanto dano assim. Aí já vem a próxima upskill depois dessa que é 4, 3, 4, 5. Você vai gastar 3 livros a mais nessa build. Então vai ser 25 livros menos 2 do treinamento completo. Você vai gastar menos 2 do treinamento completo não, menos 3 você vai ter menos 3 upskill, né? Aqui. Então de 25 você vai gastar como fala, gente. 25 menos 3 22 livros aqui nessa build. Tá certo? A outra era 20, essa aqui 22. Então vai ficar uma quantidade de livros até ok. Ele vai dar os 20% pra já arrebentar já no ataque básico e já aumentar um hit extra aqui também. E por fim temos a build de 36 livros que é o 4, 5, 5, 5. Então que o geral tá usando com essa build você vai economizar 3 livros, né? Você vai ganhar um upskill mais 2 livros azuis. Então de 36 vai cair para 33 livros azuis nessa build, beleza? Então isso aí foram todas as sugestões de upskill que eu posso trazer aí pra vocês do Sukiô. Ele vai ser um personagem que dá pra jogar mais ou menos com a build 4, 3, 3, 3, né? De 11 livros se eu não me engano. Agora eu já perdi meus cálculos. E agora nós vamos pra gameplay. Mas antes não esqueça de deixar aquela moral, né galera? Com seu like, sua inscrição se possível, compartilhar e vamos conferir a gameplay do Sukiô de Skin. Cara, tá muito estiloso. Eu gostei. Eu achando ainda que parecia o Poseidon, né? Porque o cabelo dele tá bem longo aqui na parte dos ombros. Mas enfim. Aqui o Gizinho tá usando o Doku e tal. Tem muitos jogadores achando que ele vai ser tipo assim, imbatível. Não, mas é batível, tá galera? Por exemplo aqui, ó. Vocês vão ver como o Sukiô de cima ele não vai brilhar tanto nessa luta, né? Quer dizer, os Sukiôs nessa luta eles não vão brilhar tanto. Olha o ataque básico dele. Olha lá. Ele só... Tem a animação acho que muda. Eu nem lembro agora como é a animação dele normalmente. Beleza, continuaremos aqui. Já tomou ali a moça já deu o buff cabuloso, né? Do Doku mais ao Bob África ao Doku Divino mais o... Ah, esqueci o nome do cara de Sukiô, né? Que inclusive vou deixar o vídeo mostrar os caras no gameplay derrebentando. A animação aí, ó. Deu uma mudada nas skills dei para os flocos de gelo não sei se era desse jeito agora. Ele não conseguiu dar kill em ninguém eu não entendi o que aconteceu. Pra falar bem a verdade parece que mirou no outro aqui mas não foi aí congelou Sukiô congelado picolé não elimina ninguém, né? Então fica uma dica aí pra quem tem medo Sukiô que o Sukiô picolé já não faz nada então é só você controlar também. O outro aqui também ficou controlado, né? Porque os dois é time de gelo, né? Vai pegar essa gameplay que os dois usam o Sukiô com skin e os dois Sukiô vão fazer muita coisa na luta também, né? é uma luta flopada do Sukiô, né? O Sukiô não é sempre mito assim também. Ah é, aqui eu acho que o Sukiô não fez muita coisa na alta deles por causa da Persephone, né? Que tankou e o Sukiô não conseguiu dar kill em ninguém não reparei mas acho que foi isso que aconteceu no ataque de custo 3 lá do Sukiô. Tá Persephone brilhando nessa gameplay aqui. o time de cima não tem o Camus pra dar esse daqui de jeito então o Camus em cima não consegue congelar ninguém né, coitado? Mas aí vai fazer isso aqui ó buff na exclamação de Atena galera buff na exclamação de Atena com o flagelo em campo olha o que aconteceu né e é isso aí que aconteceu Persephone foi rebentado e temos aí o Sukiô aqui em apresentação então foi isso um pouquinho da gameplay do Sukiô com sua skin tá certo comenta aí como que tá o seu hype se você já tá preparado com o seu scouting tem alguma dica aí que eu não passei que você sabe deixa aí nos comentários também que quando o Sukiô for lançado no global vou fazer x motivos para investir no Sukiô e aí eu posso aproveitar todos os seus comentários aqui para enriquecer mais o vídeo beleza então espero que vocês tenham curtido já pensa aí também na quantidade de livros que você tá pensando em gastar no Sukiô ainda mais se você ainda não gastou na Persephone e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui tchau tchau